Bom dia, bonas tardes, Ana, com vós outros de Oxum, no dia de Santa Teresinha de Jesus, a menininha, certo? Muita paz em vosso coração e hoje nessas petições especiais com os nobios, com os prometidos, com os esposos, com os irmãos, certo? Vamos escrever todos os nossos pedidos em papel, corremos um bote de mel e nesse bote de mel esvaziamos num coenco branco, coenco branco, certo? E se põe o papel por abaixo, cheia de mel e pela-se uma naranja, se põe a naranja e pétalas de rosa, color rosa ou branca ou amarilha. Com uma vela branca e rosada, você vai pôr isso arriba num armário e você vai pedir. Primeiramente, você faz o seu anjo da guarda, São Miguel Gabriel e logo em seguida você faz essa petição, tá bom? Logo, esse pedido todo, você pode despachar isso com o passado dois, três dias ou uma semana, se não fica com morno e com porcaria, você pode despachar isso num jardim ou na beira de um rio, tá bom? Logo, também, pra prosperidade, pro dinheiro, pra saúde, você pode pegar mel num coenco branco de barro ou color marrom. Então, você põe o polvo todo do teu local, do teu negócio, cheinou de mel, polvo todinho ali, cheinou de mel. Vai pôr mandarinas em volta, tá? Mandarinas, você corta no meio as mandarinas em quatro, pôs em volta. Laranja, uma laranja, no meio também cortada em quatro. E você cheia de mel de novo por em cima. Você vai pegar isso, você vai deixar no teu local de trabalho durante dois dias. Com uma vela branca, anarela ou azul, tá? E vindo todos os teus achos pro teu negócio. Fernando, pra dentro, tudo que você quer, certo? Logo, você vai despachar isso na beira de um cruze, de terra. De terra, não no meio da cidade. De terra, tá? E fazendo a oração de Santa Teresinha, que daqui a pouco eu passo pra vocês com muita fé. Olha, mãe, olha vocês, esposas, nobias, companheiros do trabalho. Santa Teresinha de Jesus, esteja em vosso coração. Peça com muita fé, que eu sei que ela vai realmente. Problemas de saúde, você faça isso. E você pode ainda jogar um pouco de mel, desse mel com um pouco de laranja e mandarina. Com cinco litros de água e jogar do pescoço pra baixo, tá bom? Pode oferecer também uma rosa na saúde pra Santa Teresinha de Jesus. Só que a rosa tem que ser um botão fechado e depois ela tem que abrir. Tá? Senão ela não abre, então não foi aceito o teu pedido. Muita ché e muita paz em vosso coração. Axé. Tá? Tchau, tá? Tchau, tá? Tchau, tchau. Tá?